E aí pessoal tudo bem com vocês eu sou Diego tô aqui de novo gravando pokémon bless gente seguinte esse é um eventinho tá até rolando o Lost Tower 3 já tô aqui tem até as 2 e 36 agora é 2 e 5 então eu tenho 30 minutinhos esse é o famoso evento invasão você pode ver que o mapa tá muito lotado tá tendo invasão de saída edição dele para quem não conhece sendo é um pokémon que vira o Crocodile muito bom o meu já tá o pagaço aqui é moxie melhor habilidade dele é depois eu explico um pouco mais para vocês vocês irem tá level sem a gente já pode passar a liga mas eu ainda quero deixar outro porque moleque eu sem masquerinha também tá 99 o mandibus tá level sem também então a galera já tá tudo parda mas então desse vídeo aqui qual que é a nossa nossa intenção vamos tentar achar algum pokémon ultra raro aqui o raro no caso é o sandália ou o site e se ele aparecer a gente já tá aqui com o nosso kit a gente tá com hd voer que é a da amante quero mostrar para vocês aqui ela é a da amante e tem sincronismo eu mesmo capturei ela na rota aqui ó a da hoje de aqui ó a da amante e com sincronismo Ok e eu mesmo captura ela na rota então é vai dar bom se a gente pegar alguma coisa eu podia ter feito galo de nem agora que eu tô vendo ó speed ataque caraca agora que eu vi perdi a chance tem um galo tá tem problema não a gente tem essa cada vez que a da amante com sincronismo e vamos ficar aqui meia hora de farm é e aí depois eu mostro para vocês se eu consegui ou não pegar alguma coisa boa pessoal mal dá para me ver eu tô bem aqui no outro cantinho eu vou ficar ali perto da escadinha eita não dá mano caraca né é que eu sou esse aqui ó dá para ver aqui com o mouse pessoal esse aqui é eu do lado desse só vou apertar aqui na pressão esse que sou eu tô aqui com essa negocinho na cabeça eu ainda não peguei uma montaria com montaria mais fácil de ver né geral tá de bicicleta eu comprar uma montaria para mim tem umas montaria barata no meu shopping olha lá eu olhei do lado da escadinha ó achei cara que usando ultra raro olha o meu nome é uma demasiada encontrou um site ok a gente já tá de sincronismo como assim mano matou e matou a não matou não nossa eu fiquei com dois HP o louco meu quanto que ele arrancou ó ó e eu tava sem HP que não tem seu site site eu vou aqui que ataque notifx é nossa eu trouxe uma Lola Maruac sem HP pessoal tá vamos tentar capturar aqui agora eu vou porque bom mesmo ó nossa mano tivesse vindo adamant ver o resto Nossa natureza veio meio ruim Zinha esse já é um site que a gente pegou é outra coisa raro vou colocar para vender e serve para algumas coisas aí não sei o que mais serve TV o pitfet eu acho que a rei da ambiente né que ele tá e eu acho que sim a nossa mas ele veio ruim agora que eu vi ele veio ruim habilidade e a natureza é mas é assim que a gente pega outra raro depois a gente põe para vender pelo menos uns sei lá de repente uns dois mil Gold não sei não gastei muito para pegar vocês viram pô eu tenho que resetar o meu ver esse ciclo aqui a solução tá muito alta por isso eu tô gritando aqui você vou ver que eu já falei gritando né se eu abaixar agora vai ficar com áudio diferente aí depois eu tiro na edição é que eu vou resetar meu ver se esse que eu acho que já deu é já deu pessoal eu continuo não passando os os bichos de fada viu sabe por que que eu respeitei agora pessoal que ele já começa a contar o timer apesar de que ele não tá zerado quando eu matar qualquer NPC aqui ele já vai estar contando é de um em uma hora que a gente tem que resetar o vestido e tem que ficar online caramba mano e agora como que eu vou fazer se eu ficar aqui falando esses esses 30 minutos com vocês o vídeo vai ficar gigante eu vou fazer se eu vou dar uma pausada né no vídeo agora e vou ver se eu encontro é mais alguma coisa você encontrou eu volto para vocês e falo tá bom vou deixar pausadinho aqui não lá o ok pessoal seguinte a gente tá aqui no finalzinho já do evento eu não peguei nenhum outro Pokémon raro cara cara não veio um sandália não veio um um mano nada a gente achou que ele sai ter no início e só pegamos vários moco peguei um dança que eu também peguei apareceu alguns dessa mas eu não capturei porque eu nem tô com um sincronismo para graça agora se não seria um venger adamante seria horrível então eu nem quis eu nem quis ter o azar de se eu pegar um gato e foi aqui adamante vou ficar muito triste então eu nem peguei aí é o seguinte assim que acabar aqui a gente vai lá para o cp e aí eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês qual que é o saldo aí ó acabou agora vai esvaziar a galera que tá embora e eu já procurar a portinha aqui e cadê onde eu tô mano o pessoal eu estou eu não tô conseguindo me ver agora eu me vi eu tô aqui ó ó e a lá achei pronto vamos vazar galera tudo vazando mano que leg velho e é aqui ó aí agora sim eu tenho que eu tenho que comprar montaria só para mim achar um jogo que eu não tô tô igual todo mundo aqui ó esse aqui sou eu comprar umas roupinhas diferente ok a nossa metade difícil em a tá é porque eu tirei o peritinho por um pokémon aqui na frente que é melhor aqui ó esse aqui é eu a pessoal quem tem esse item aqui ó só tem ensinar para vocês equipe esse tem aqui ó que é o black fault no primeiro pokémon que vai ser o que vocês não querem batalhar porque com esse item ele diminui em 50 porcento a chance de vocês encontrar pokémon selvagem então tipo assim para mim andar no mapa igual eu fico fazendo ver se ficar a taxa de encontro fica bem menor eu fui pelo rio aqui já para vocês verem ó nem que até que encontrei bastante né em geral encontra menos e aí ó tá vendo tipo isso você anda muito mais do que nossa agora não né você anda muito mais muito muito menos nossa você anda muito muito mais longe sem encontrar pokémon do que normalmente se encontra é porque ele a gente achou esses é mais rápido aqui mas no geral ele funciona assim eu já testei dá para atravessar a caverna ali dos do zubat que eu atravesso toda hora e a taxa de encontro de zubat lá e outros os pokémon é bem menor ao cara capturou um ixi é dócil o outro pegou um site é praticamente igual o meu agora a galera vai que vou no shopping para quem tá querendo comprar um são dele aí vocês espera esse vazão igual teve agora quem se tiver que colocar alguma coisa no shopping a galera vai pô só vamos lá então para o nosso saldo a gente pegou aqui esse scissor né veio com a natureza bem ruim bem ruim isso é porque a gente tava de sincronismo e falso ir mas não ajudou não eu já coloquei esses dois pokémon aqui que a gente tá upando o level deles eu já upei aqui outros pokémon por nível 100 cadê aqui ó o meu toque já tá nível sem o banho também aí agora eu tô upando esses dois aqui né eu tô upando o scissor que é para mim passar o vs seaker de do tipo fada que é o 5 nossa tá impossível e tô upando também o pairo que é para mim tem um pouco de fogo isso já é para a liga vou levar ele para liga ele tem moxie também eu acho que vai dar muito bom vamos ver aí o que que a gente conseguiu pegar então nessa invasão a gente conseguiu a eu também tô upando em de dia eu já farmei os ives dela eu vou para ela porque ela tem que se surge eu acabei pegando essa daqui vou usá-la ó então pessoal a gente pegou esse site eu peguei um gastronom também pessoal quando eu tava farmando eu gostei dos ivem dele eu vou deixar a gente pegou esse site ele então não veio bom pegamos esse morcou adamant tá mais ou menos a gente pegou esse careful também tá dá para usar mas o outro tá bem melhor a gente pegou mais um careful também super look está com speed no máximo mas não tem mais nada cara se você que tivesse ataque seria ótimo e aí a gente pegou outro adamantia que eu tava usando assim que eu tava vendo tanto que é bom usar sincronismo a todos que eu peguei adamantia vocês viram adamantia adamantia não esse aqui não foi dois careful e os outros foi adamantia a gente pegou aqui um dos que o adamantia também é infelizmente ele vem com os e veio meio zoada ali então não deu ele é velho raro e tá pessoal a tipo de levou teve um desse que apareceu que eu fugi eu esqueci que ele era velho vai é pegamos esse morcou aqui também adamantia olha esse aqui tá mais ou menos bom também ela faltou só o ataque mano pesada e pegamos esse calme esse calme aqui e ele tá com a reina ability dele que a frankstein só que ele tá calma e esse vai ser o problema né se não fosse tava muito bom e se não fosse tava muito bom desse jeito que não infelizmente não dá não dá para usar mas ele é perfeito aí para quem quer usar quem quer usar o erádio né para tirar ali os bufes por exemplo um gairo dos da vida se ele é surdidência se ele der dragão desse que difícil anular ele você usa o rase aqui ó vai ser muito bom contra um gairo dos da vida tivesse uns vezes dele bom cara seria ótimo deixa eu ver se vem mais algum para cá eu acho que não foram só aqueles ali é então esse aí foi mais ou menos o resultado final de uma caçada não foi tanto tempo assim a gente só ficou 30 minutos mas vocês viram a quantidade de morcou é pegamos aqui um das que eu e pegamos apenas um site não pegamos nenhum sandália infelizmente mas é isso é uma outra dica que eu quero dar para vocês sobre essas invasões é isso aqui pessoal fiquem ligado é no trade house porque acabou de ter um evento se vocês vêm aqui colocar o nome do pokémon provavelmente vai ter bastante ó também não são dali você que é índice né ele tá perdendo esse ataque tá ganhando defesa e ele é boxe para quem tá começando agora um pokémonzinho desse aqui ó ajuda bastante ó aqui outro outro sério os moxie também é muito bom esse aqui é John Lee é morte também é muito bom ó Navy moxie também tá bom assim é tudo pokémonzinho barato esse aqui não tá bom não né moxie tem que ser morte ó esse aqui também nossa mas tá caro né 5.000 podem filtrar por aqui ó vocês vêm aqui põe em preço põe decrescente que vai mostrar do mais caro para mais barato esse aqui é o mais caro vai ter uns baratinho aqui ó e vocês começam a olhar esses aqui ó ó esse aqui não tá bom esse aqui é calme esse aqui não né porque ele perde ataque para ganhar negócio é o ruim dele é isso e esse aqui também não esse também não não o índice a esse aqui já dá para usar ó tem dois aqui ó esses dois aqui já compensava comprar o pessoal esse aqui também qualquer sandália que tiver moxie já é alguma coisa assim ajuda no farm porque com boxe ele mata um ele mata um pokémon e ele ganha mais um de ataque não para fazer quest para fazer muitas coisas é muito interessante por isso que esse é pokémon é tão procurado filho ele vai virar um crocodile que é o que eu tenho aqui o meu você já virou mata demais então assim agora que teve invasão vocês fiquem de olho no shopping a galera vai tá colocando se brinque eles atualizou mais alguma coisa vamos ver aí ó já atualizou bem mais ó tá só enchendo entendeu agora o pessoal começa a postar os que eles acharam bom e vocês vão estão pegando vem aqui em habilite colocar que vocês querem o que é moxie aí vocês aplica quem vai mostrar só os perigosos fiquem de olho ver o preço apareceu um bom vocês compra até aqui não tem nenhum top top não esse que tá relaxé despise vai tá baixo ó esse aqui tá razoável esse adamant que é ruim que eu não sei se ele tá bem baixinho mas assim tá razoável cara colocou 7.000 é basicamente isso pessoal obrigado por assistir dá like compartilha se inscreve no canal comenta embaixo vocês achou vejo vocês aí no próximo vídeo e tchau